Música Olha isso, o pessoal andando aqui Estamos na Bonifácio Cubas Perto do posto policial Mas tá difícil andar aqui, viu? Tudo lagado Música Muita gente voltando Não tem como ir para o trabalho Olha isso como é que tá Fora o alagamento que tá O rio transbordou Não tem como Ninguém ir pra lugar nenhum Infelizmente todo mundo voltando pra casa E não ir de trabalhar Aqui na Bonifácio Cubas Perto da Condessa O trânsito aqui Ninguém anda Música